Olá pessoal, eu sou o professor Marcos Limarans da disciplina informática. Estou aqui no blog dos concursos para passar algumas dicas para vocês sobre a questão do concurso da Câmara Municipal, que será agora no dia 28 de 2 corrente. Então vamos ver aqui algumas dicas que eu preciso passar para vocês, que serão bem úteis na prova. Bom, a primeira observação da estrutura que a gente está aqui, são a parte dos periféricos. Lembre-se que existem os periféricos de entrada, periféricos de saída, periféricos de entrada e saída. Aqui nós temos o scanner, que seria, por exemplo, de entrada. Caso eles falem sobre a impressora, a impressora multifuncional, ela teria dupla função. Se é uma impressora simples, é apenas periférico de saída. No caso de um plotter, também é periférico de saída. No trem drive, seria um periférico com dupla função. Então lembre-se, periférios de entrada e saída, são periférios que são utilizados para colocar ou retirar informações da máquina. Um mouse e um teclado, são periférios de entrada. Um monitor, periférico de saída, saída visual. Então lembre-se dos pequenos detalhes. Temos que observar também sobre as impressoras de Google e Excel, que caem bastante. No caso do Windows, lembre-se das teclas de atalho. Vamos mostrar aqui mais uma dica sobre questões. Observe que nós temos aqui essa questão, que eles abordam teclas de atalho, no caso, para gerenciamento de arquivos. Temos o Windows Explorer, onde é necessário fazer a seleção de todos os arquivos que estão sendo visualizados. Temos aqui uma outra questão também, que ele fala sobre teclas de atalho, Ctrl-Bagspace. A tecla Bagspace apagará um carácter que será posicionado à esquerda do cursor. Já utilizando o Ctrl mais Bagspace, ao invés de uma letra, ele vai apagar uma palavra inteira. Temos também outra dica aqui, sobre a própria tecla WinKey, que é a tecla do Windows. Aquela bandeirinha do Windows que você já conhece. Essa tecla é bastante utilizada na utilização e facilitar o acesso às janelas. Por exemplo, WinKey R, que vocês podem executar para qualquer outra operação. WinKey M, pode minimizar uma janela ou as janelas. WinKey, Shift-M, eu vou maximizar as janelas. Posso pressionar também WinKey com a letra E, que vai para o Explorer. Temos como exemplo, várias opções com WinKey. Vamos voltar então aqui para as questões, que vocês vão perceber que no caso do Excel, ou aproveitando aqui, falando a questão do Word. Eles falam sobre aqui, sobre quebra de página. Nós podemos usar a facilidade de quebrar uma página ou de quebrar uma sessão. Tudo isso aqui, consequentemente, vai ser cobrado, porque isso aqui é muito utilizado em provas, e que se as pessoas soubessem a necessidade de fazer enquetas, poderiam melhorar suas monografias, seus TCCs, que é uma grande dificuldade que o pessoal tem quando vai elaborar um documento normal da ferramenta Microsoft Word. E não é complicado, porque é muito simples. Observem também que alguns ícones são cobrados em provas. Aqui, por exemplo, nessa questão do Word, eles mostram vários ícones. E é muito simples quando nós perguntamos uma questão como esta, e temos o costume de utilizar a ferramenta diretamente no computador, porque é só colocar o mouse em cima, e ele vai dizer para a gente, através de um link, a que corresponde cada um dos ícones. Só que na hora da prova, se eu colocar a ponta da caneta, ele não vai me dizer. Então eu tenho que estudar diretamente no papel. Estudar em formato para concurso do computador, mas fazendo questões no papel. Que, inclusive, vocês vão ter a possibilidade de receber, através do bloco de concurso, 19 questões que eu selecionei para o domingo agora, vocês puderem resolver, provavelmente é o assunto que vai ser abordado na prova. Mais uma vez, nós temos outra questão aqui, que ele continua mostrando figuras. Esta banca, ela utiliza muito, usa bastante figuras. Vejam agora uma questão de Excel. Neste caso aqui, da questão do Excel, a função acordada foi a função mod, juntamente com a função soma. No caso da função soma, não é necessário a expressão soma. Mas neste caso aqui, eu tenho uma célula com referência absoluta, uma simples adição, divisão e uma potência. Lembre-se das regrinhas básicas. Temos que primeiro resolver potência, depois divisão, e depois, por fim, a nossa soma. E o mod, nada mais é que trazer o resto de uma divisão. Lembrando que, se você erra esse resultado, ele corresponde ao conteúdo que será feito aqui, para vocês, na função mod. Então, um puxa o outro. Então, como eu estava dizendo, na questão 10, ele falou sobre, inclusive, o monto em 2010. Observem mais uma vez, que eles passam a utilizar novamente figuras, que são cobradas nesta banca. Essa banca, ela utiliza bastante figuras. Então, é importante que vocês conheçam cada um dos ícones que serão cobrados. Porque isso aí, certamente, será uma referência na prova. Temos aqui outras questões, que provavelmente vão ser abordadas. Quase certo, que é a função média, função mediana, função multi. Lembrando, só uma dica para vocês, pessoal. Até a versão do Office 2003, desculpa, até a versão do Office 2007, nós temos a função multi, para multiplicar as células. Certo? Só que, na versão de 2010, houve uma pequena variação. A função multi passa a ser chamada de produto. Já na versão do Office 2013, ela volta novamente à função de multi. Então, apenas na versão do Office 2010, a função multi se chama produto. 2007, a inferior ou a 2013, passa a ser ainda função multi, que multiplicará os valores entre os intervalos. No caso da função média, é importante que vocês não confundam média com mediana. Mediana vai pegar o valor mediano entre alguns. Eu posso dar até um exemplo aqui, colocando no quadro para a gente. Vamos pegar, então, essa dica na prática. Vou passar uma dica, por exemplo, para vocês. Não confundam a função média com a função mediana. Muito menos a função máximo, com maior, mínimo e menor. Agora, a função média, você vai ter igual, média, por exemplo, de A1, dois pontos, A6. Quando houver dois pontos, é a média de A1 até A6. Todos os valores serão somados e divididos pela mesma quantidade. Se ao invés de dois pontos for utilizado ponto e vírgula, aqui a média já seria entre A1 e A6. Isso é básico. Agora, existe uma função chamada média. A função média, ela calcula o valor mediano, por exemplo, de A1, dois pontos, A6. Neste caso, o valor mediano de A1 até A6 serão os valores que estiverem no centro após a ordenação. Na prática, seria isto. Por exemplo, 6, 8, 2, 3, 4, 7, 9. Tenho 2, 4, 6, 7. Vamos colocar mais um valor aqui. Por exemplo, 1, 2, 4, 6, 8 valores. Vamos imaginar, então, que aqui seria de A1 até A8. Essa seria a sequência. No caso, quando nós aprendemos isso aí no primeiro grau, o professor pede que eu ordene para vocês isso aqui, para que eu saiba quem são os valores centrais. Nesse caso, eu vou ordenar. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Então, 3 valores para cima, 3 valores para baixo. Ficamos com 4 e 6. Segundo o professor explica, somamos os valores 4 mais 6, que é igual a 10, e dividido por 2, dará 5. Então, o valor mediano desses números é 5. A dica é, será que você vai ter tanto tempo para fazer isso na prova? Não. Então, nós podemos fazer a eliminação das extremidades. Exemplo, o maior número que nós temos é 9. Então, eu corto o 9. O menor é 1. Agora, eu tenho qual maior aqui? 8. E o segundo? 2. Quer dizer, maior e menor, maior e menor. Agora, corto quem? Corto o 7. E o 3? Eu vou ter exatamente os dois valores que vão ficar no meio. Então, ganhamos tempo com isso. Agora, é só somar os dois valores e dividir os por 2. O resultado será 5 também. Então, ao invés de perder tempo ordenando, corte as extremidades. O maior valor com o menor. O maior valor com o menor. O maior valor com o menor. E perdemos com o resultado. Médio é o valor mediano. Média é a média aritmética. Não misture as duas. Vamos passar, então, agora, mais uma dica com as funções maior e menor. Ok. Então, vamos lá para mais uma dica para o bloco dos concursos. Eu falei aqui que eu ia passar para vocês as dicas sobre maior e menor, máximo e mínimo. Então, é muito comum as pessoas confundirem maior com o máximo, mínimo com o menor. Primeiro, a função máximo. Máximo de A1 até A6. Consequentemente, vocês vão ter, na sequência de 6 números, ele procurará o maior valor entre eles. Valor máximo. Exemplo. Vamos colocar aqui. 2, 9, 16, 3, 7. Vamos colocar aqui um 4. 2, 4, 6. De A1 até A6, termos de 6 números. O máximo, consequentemente, aqui é 16. Se eu coloco, por exemplo, aqui um ponto e vírgula, e eu coloco, por exemplo, aqui um 3, a ideia aqui é a seguinte. Qual o máximo de A1 até A6? Continua sendo 16. Entre 16 e 3, consequentemente, continua sendo 16. Agora, a função maior, ela segue com as seguintes sintaxes. Intervalo, por exemplo, de A1 até A6. Ponto e vírgula, por exemplo, 3. Esse 3 se torna obrigatório. Porque isso aqui chama-se o KS no valor. Para que vocês entendam com maior facilidade, isso aqui quer dizer o terceiro maior valor desse intervalo. Considerando os valores apresentados anteriormente, eu tenho o terceiro maior valor desse intervalo, seria quem? Vamos fechar isso aqui. 16 é o primeiro maior. 9 é o segundo maior. 7 é o terceiro maior. Então, a resposta da função maior seria 7, e não 16 como na função máxima. Então, esse valor é necessário que exista na sintaxe. Se ele não aparecer na prova, é mais uma dica. Por quê? Porque se ele aparece desta forma, aqui, você já pode eliminar essa questão, porque está errada. Porque precisa, se faz necessário, do KS no valor. E esse aqui é apenas para confundir, porque a função máxima não requer esse terceiro maior. Eu posso colocar vários aqui, mas era considerado apenas quem é o máximo inteiro. E a função maior precisa do KS no valor, que é exatamente quem vai te dar a resposta correta. Nesse caso aqui, um 7. Vamos entrar agora para uma outra dica melhor. Entraremos agora com a dica em relação a mínimo e menor. A função mínimo igual mínimo a 1, a 1, 2 pontos, a 6. Ele quer saber o mínimo do valor que eu tenho nesse intervalo. Exemplo, 3, 4, 8, 10, 2, 5, 2, 4, 6 valores. O intervalo que eu tenho aqui. Qual mínimo aqui? E, logicamente, eu terei 2. Se eu coloco, por exemplo, ponto e vírgula 1, ele quer dizer o seguinte, qual o mínimo de a 1 até a 6? Continuamos com 2. Só que agora, entre 2 e 1, quem é o mínimo? 1. Então, passa a valer 1. Mas se eu coloco aqui um 3, ponto e vírgula 3, quem é o mínimo de a 1 até a 6? Continuamos com 2. Entre 2 e 3, quem é o mínimo? Nesse caso, agora, passa a ser o 2. Se esse 3 aqui não aparece, não tem problema. A função mínimo, simplesmente, pode ser exibida assim. O mínimo de a 1 até a 6, será aqui a resposta 2. Algumas pessoas confundem mínimo com o menor. E o menor, ele vai pedir de a 1, dois pontos, a 6, ponto e vírgula, por exemplo, 2. O que quer dizer esse ponto e vírgula? I, né? Só que aqui ele quer dizer o seguinte, a sintaxe é menor intervalo caésimo valor. Então, na realidade, traduzindo isso aqui, segundo menor valor, desse intervalo. No caso, na nossa sequência numérica, eu tenho 2 e tenho 3. Então, o segundo menor, aqui a resposta será 3. Ele pede o segundo menor. Se eu colocasse, por exemplo, o quarto menor valor. Então, menor, de a 1 até a 6, ponto e vírgula 4. Ele quer o quarto menor valor desse intervalo. Primeiro, segundo, terceiro, a resposta seria 5. Então, a partir de hoje, visualize com mais calma as questões que trazem maior, menor, máximo, mínimo, média e mediana. Lembrando mais uma vez, média é a média aritmética, a soma dos valores dividido pela mesma quantidade. Simplesmente, somei 10, divido por 10. Somei 3, divido por 3. Média aritmética, igual a média. Igual a média, é o valor mediano. Lembre-se, os valores centrais após a ordenação. Só para a gente fechar a questão de mediana, se eu coloco para vocês aqui um número ímpar no total, por exemplo, no caso da mediana, 3, 7, 8, 10, 22, 1 e 4. Nós temos 2, 4, 6, 7. O número aqui, o total é ímpar. Se eu elimino o maior, quem é maior? 22. Com o menor? 1. Quem é maior agora? 10. Quem é menor? 3. Temos agora o maior, 8, e o menor, 4. Sobrou apenas 1. Eu não preciso somar e dividir por 2, porque o total é ímpar. Então, quem sobrar, já é o valor mediano. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham aproveitado a dica e sucesso aí na visita ao bloco dos concursos. Aguardo vocês! Tchau! 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 Tchau!